Porque dançar a dois é muito bom! Prontos? Solta a DJ! Em vez de que eu tô aqui à toa! Não sei o que vai acontecer. Não tem vestido, não adianta dar. Já vai ter feito a decisão pra não estar. Deu pensamento que eu pode hipnotizar. No meu talento! Não pode ter feito a decisão pra não estar. Deu pensamento que eu tô aqui à toa! Que eu vou hipnotizar com o levamento Eieieie, chega a expressão com o cinema Diga o sentido negado certo Chega o sentido negado certo Chega o sentido negado Chega o sentido negado Chega o sentido negado Diga o sentido negado Ainda será um Можно de moquecer No armazenho de nada Que só tem que chegar Tô na cola Para ficar na tarde É que eu tô querendo Da noite E eu tô ainda Dizendo que eu tô aqui Para o amor Pra gente é que vai passar Com o jeito de ir pra não virar Já foi feito Isso não é que eu vou nadar Não é só o meu tudo Que eu vou te finalizar O meu talento Com o alto para a gente lá Com o alto para a gente lá